Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, os Teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te suporar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tem mais, segue adiante e não olhe espalhar, segura na mão de Deus e vai. Para que nós possamos estar com nosso coração, irmãos, com gratidão. Tudo que nós formos fazer, irmão, diante de Deus tem que ser com gratidão. Ah, pastor, mas minha vida está difícil, eu não tenho o que agradecer. Está respirando, minha filha? Está respirando? Está com saúde? É mais um dia que Deus te deu? É mais um dia de gratidão para o Senhor? É mais um dia de se alegrarmos do Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e mais pelo que Ele pode estar fazendo na nossa vida. E principalmente pela Tua palavra de salvação no meu e no seu coração, pelo Seu Filho Jesus que morreu por nós. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que é sobre todo o nome no céu, na terra e no inferno. Eu peço ao Senhor, visita essas pessoas que agora abriram o coração e que aceitando como Salvador, aceitando a Tua palavra e o Teu Evangelho, traga a ordem do céu agora, cura a alma desta mulher, cura a alma deste homem, vai transformando, libertando, desfazendo toda a obra do inferno. Me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está, sentado em minha mesa, comendo com fartura enquanto o resto da família, encontra-se perdida, será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e estenda o meu abraço, carregue nas cidades meu olhar e eles me reconhecerão.